Zé Pereira Zé Pereira Zé Pereira Ficou rico Pois ganhou muito dinheiro Comprou roupa de coisa Viajou no mundo inteiro Se esqueceu de sua família Dos amigos da raiz De Deus também se esqueceu Zé Pereira Zé Pereira Zé Pereira No almoço de negocinhas vão caminhar E as almas dos peixinhos recebiam e foram parados A velha era do manceu e acabam ficando Mandam chamar uma ambulância e ele foi pro hospital Ou então se lembrou que era de uma família Mandam chamar seu esposo, filha, salve, dona Emília Oh meu Deus, me desculpa dos pecados que eu voltei Hoje tô arrependido, agora eu sei que eu errei Como filho, querendo que o que o dia foi depois voltou Deus de novo trouxe a vida e Zé Pereira se curou Dividei o seu dinheiro e o animo ele virou Hoje leva a vida aos outros que me falam de amor Oh, Zé Pereira Vê se não arca mais poderá Zé Pereira Oh, Zé Pereira Oh, Zé Pereira Oh, Zé Pereira Vê se não arca mais poderá Zé Pereira Como o filho que ele viu que o dia foi depois voltou Deus de novo com essa vida e Zé Pereira se curou Te pediu seu dinheiro e o alivão ele virou Hoje leva-me aos outros filhos falando de amor Oh, Zé Pereira Oh, Zé Pereira Vê se não marca mais poder ser Pereira Oh, Zé Pereira Oh, Zé Pereira Vê se não marca mais poder ser Pereira Oh, Zé Pereira Transcrição e Legendas Pedro Negri